Aqui você confere o resumo cultural. Onde tem a exposição de artesanato, cada coisa mais bonita do que outra. E eu vou chegar aqui para espicular meu compadre Paulo Bezerra, que vai me contar tudinho a respeito desse pedaço de Pernambuco aqui em Cuiabá. De onde que vem essas peças de artesanato? De várias partes do Nordeste, inclusive daqui de Cuiabá mesmo. Nós temos alguns pintores bons que trabalham para nós. Temos outros artesanos e vamos fazer um convênio com outras pessoas. Nós queremos que seja não apenas um restaurante, mas um ponto cultural. Olha, criança, eu estou no lugar onde toda gorda gosta de estar. Na parte da comida e da bebida. E olha aí, Patrícia, vai contar para nós tudo o que eles fazem por aqui. Criança, o bode é tique, porque tem coisa lá do Pernambuco e aqui de Cuiabá. Olha, gostei de ver, parabéns. Gostei. Agora eu queria que você falasse para o povo como que funciona esses cardápios. Bom, nossos pratos são todos alacate, né? A gente tem, é lógico, a temática principal da gente é a comida nordestina, mas a gente também tem um pouquinho da comida cuiabana. Para quem, de repente, não aprecia a comida nordestina, a gente tem um pouquinho da comida cuiabana para todo mundo apreciar o espaço, não só a comida. Temos as bebidas aqui também. Mas, crianças, a comida cuiabana que ela está falando, vem trechão de pacu, muito dica de pintado, porção de carne seca, porção, pode falar o nome. É, a gente tem porção de mini acarajé também, que é do Nordeste. A gente tem porção de pintado, a gente tem as comidas do Nordeste, que seriam sarapatel, vatapá, tem moqueca baiana, baiô de dois, a conhecida buchada de bode, e por aí vai. Aos poucos, a gente vai incrementando mais o cardápio. Também tem dobradinha, escondidinho de carne seca, tem coisa para caramba para vocês aproveitarem aqui no nosso restaurante. Nosso espaço, como você já pôde filmar aqui um pouquinho, a gente tem um espaço assim para agradar vários tipos de público. Tem espaço aberto, espaço fechado, espaço para o forró, que a gente tem toda sexta-feira, ao vivo, a partir das oito horas da noite até meia-noite. Quem quiser aproveitar, é só vir e rolar o bate-coxa junto aqui, o rala-bucha, o rasta-pé, é com a gente. É isso aí, esses caras, o imprensa coco e melaqueca. É aqui mesmo, se criação lugar da Folha, é bem dizer um clube aqui, porque tem a parte do restaurante, para quem quer, eu já comei até em Papo Sá, tem essa parte aqui, árvores com cadeira de descanso, que você pode pôr o pé para cima, só não vem com o cacho furado, que se não aparece. E depois, essa diversão, né? Exatamente, esse espaço da frente que você acabou de descrever, é um espaço que a gente teve a ideia de fazer com que as pessoas se sintam como se estivessem em casa, no quintal de casa, recebendo os amigos, com a família, sintam-se à vontade, sejam sempre bem-vindos, venha todo mundo conhecer o nosso bode chique. E agora eu queria que você falasse o endereço, e de que hora, que hora que fica aberto? Olha, o nosso endereço fica na Avenida Camboriú, número 175, bairro Parque Geórgia, caminho para o Parque Cuiabá, que é próximo das peixarias da comunidade São Gonçalo Beira Rio. O nosso horário de funcionamento é de terça a sábado, das 11 da manhã às 10 da noite, direto. Quem chega aqui 3, 5 horas da tarde querendo uma buchada, a gente tem. Então não tem um problema, das 11 às 10, o horário que você vier, a gente tem comida aqui para você comer à vontade. E no domingo, de 11 às 4 da tarde, a gente está aberto aqui para receber todo mundo. Olha, as crianças, é fácil de chegar. Você põe naquela rua do Hotel Fazenda e tora direto, como se você fosse para entrar no São Gonçalo Beira Rio, pelos fundos. Antes de você virar para ir para o São Gonçalo, você vira à esquerda e tora reto, antes de chegar na pista que vai para Santo Antônio de Levedier. Está vendo? Está feito o convite. Olha, as crianças, agora eu vou provar de tudo que tem, sabe por quê? Não sou besta. Tchau! 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 Tchau!